A doutora Alba Soares de Aguiar abriu mão de ser ouvida pela TV Assembleia, nesse momento de início. O candidato tem direito a ser ouvido pela TV Assembleia. Eu vou prorrogar a sessão pelo tempo necessário para ouvi-la. Vou pedir um esforço dos deputados para prorrogar a sessão pelo tempo necessário para ouvi-la. E, nesse momento, passa a palavra a doutora Alba Soares de Aguiar, por 10 minutos, com direito à prorrogação de mais 10 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Antes de pronunciar-me em defesa da minha candidatura, possível candidatura, vaga, de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Espiritual, e para que não se torne improdutivo o esforço dos senhores deputados, e o esforço de vós e a minha energia e o despêndio do dinheiro público, porque o tempo de trabalho dos senhores corresponde a um despêndio público, em razão do tempo de trabalho dos senhores servidores e também do uso da estrutura desta casa, e em amor ao princípio da eficiência que deve nortear os atos da administração pública, e, por isso, quero requerer a presidência desta comissão, nos termos que me permite o artigo 33 do artigo 5º, inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal, a seguinte informação. O fato de estar sendo arguida nesta sessão é indicativo de que esta comissão, na análise dos documentos e currículo apresentado e comprovado, verificou que esta candidata atende os requisitos dispostos na Constituição Federal e Estadual, seu artigo 73, inciso 1º e 4º, e 74, Constituição Estadual, parágrafo 1º, alíneas A, B e C. Por isso, está sendo arguida nesta sessão é a informação de quem necessita. Acato o pedido de V. Exª. V. Exª. tem todo o direito de fazer o pedido e coloco o... A senhora é a memória de Deus. O que é uma coisa maisAL? O que é uma coisa maisal? O que é um? O que é uma coisa maisAL? Doutora Alba Soares de Aguiar. Eu iria responder, mas preferia ouvir as pessoas que coordenam e que também dão suporte a essa comissão. Com certeza que se a senhora apresentou a documentação que está dentro do processo, que corresponde ao que é inquirido no artigo 74 da nossa Constituição Estadual e também no artigo 248 do nosso Regimento Interno, com certeza a V. Exª estará apta a ser sabatinada por essa comissão, que é uma comissão técnica, que irá dar um parecer fundamentado naquilo que foi arguído dos candidatos. A decisão, a decisão dessa sabatina, a decisão será do plenário dessa Casa de Lei, que será o local soberano para a decisão da eleição ou não desse ou daquele candidato. Isso está constitucionalmente determinado na nossa Constituição do Estado, no seu artigo 74, parágrafos e incisos, e também na emenda constitucional número 38 e artigo 248 do nosso Regimento Interno. Então, no meu entender, eu preferei primeiro ouvir, mas no meu entender, V. Exª sim, está apta. Não tenho dúvida nenhuma disso, até porque é uma cidadã como eu, como qualquer um deputado, como qualquer outra pessoa que venha a estar inserido dentro desses artigos. Então, com a palavra, por 10 minutos, com direito a mais 10 minutos. Excelência, eu não me sinto contemplada na resposta, não foi respondida a minha pergunta, meu pedido de informação. Mas, senhoras deputadas, senhores deputados. Por favor, só para terminar a resposta. Se V. Exª não se acha contemplada, eu gostaria que fizesse o mesmo, por requerimento, em ofício a essa comissão, que também responderei, também por ofício a V. Exª, antes do término de a gente estar elaborando o parecer da mesma. Não tenha dúvida disso, que, de acordo com o ofício de V. Exª, será respondido todas as questões técnicas, da qual eu, de repente, satisfarei V. Exª com mais agrado. Muito bem. Senhoras deputadas, senhores deputados. Penso que o novo Estado, modelo de Estado democrático de direito, a partir da Constituição de 88, ainda não está, ainda está em processo de construção. Temos ainda ranços de modelos políticos inaceitáveis, porque é excludente da participação da maioria do povo brasileiro. Por isso, se faz necessária a existência de determinados órgãos, como o Tribunal de Contas. Pus o meu nome à disposição dos deputados ainda no ano passado, quando foi escolhido o senhor Rodrigo Chamon como conselheiro. E, tendo sido desconsiderada no processo como se fosse uma piada de mau gosto, ajuizei um mandado de segurança discutindo o meu direito como cidadã, que, em tese, preenche os requisitos constitucionais para ocupar a vaga em questão. Agora me candidatei de novo à vaga aberta. Não imaginei que teria concorrência de outros cidadãos. Estou feliz com o empoderamento da cidadania. Creio que minha ação logrou êxito, porque também motivou a mesa indicar todos os postulantes que não tinham um deputado como indicante. Essa abertura para a candidatura cidadãs, ou seja, sem indicação de deputado, bancada, sendo apenas uma indicação da mesa, é uma novidade. Por enquanto, no tocante, a possibilidade que a mesa encontrou para atender às demandas atuais que vêm das ruas. necessário, então, estar dentro do processo para se ter a exata ideia do como ele se dará. A forma como têm sido nomeados conselheiros do Tribunal de Contas tem sido questionada desde há muito. Eu mesma fui advogada em dois processos em que foram destituídos dois conselheiros do Tribunal de Contas. Um, porque não preenchia os requisitos de conduta ilibada e de conhecimento técnicos para, na área do direito, economia, contabilidade, administração e dez anos de serviço público exigidos na Constituição. Outro, porque foi indicado indevidamente na vaga do Ministério Público. Também escrevi, acerca dessas questões, escrevi um artigo em A Gazeta com o título Entre a Anomalia e a Exceção, em que fiz alusão ao fato de vários acontecimentos ocorridos aqui nessa Assembleia no intuito de burlar a Constituição Federal, cujas anomalias foram colocadas, foram feitas exceções pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e pelo Supremo Tribunal Federal, que modificou todas as emendas constitucionais e as atitudes adotadas por essa Assembleia Legislativa. Está aqui o deputado Cláudio Vereza, que foi um dos autores da ação, tendo eu como advogada, a ação cuja ação eu desisti em razão de uma ação promovida junto ao Supremo Tribunal Federal pela Associação dos Auditores Fiscais. Então, tanto o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal endireitaram essas anomalias existentes. Então, senhores e senhores deputados e senhoras deputadas, continuarei atenta, não por despeito, não por revanchismo, mas como cidadã com grande capacidade de se indignar, que conhece os preceitos constitucionais, que sabe que as escolhas de vossas excelências, no caso, não podem subsumir-se em escolhas informadas por amizades e arranjos políticos, mas, antes de tudo, devam constituir-se em um ato firmado nas normas republicanas desse país. Quero crer nas instituições desse país. Quero continuar crendo nas instituições do direito. Assim, compreendendo o direito como uma técnica a serviço da ética. E não fala aqui do direito como somente aquilo que é colocado na letra fria da lei, mas daquilo que é capaz de estabelecer o que é juridicamente válido. A única via para compreender o direito como ideia de justiça é tendo a clara ideia dos fundamentos do direito, quais sejam os valores, primeiro, os valores fundamentais, ou seja, aqueles que dependem de todo o sistema jurídico, que compreendem a segurança jurídica, a justiça e o bem-estar. Segundo, os valores consecutivos, que se configuram como efeito imediato da realização dos valores fundamentais, a liberdade, a igualdade e a paz social. E os valores instrumentais, que se traduzem na realização dos valores fundamentais e consecutivos, consistem nas chamadas garantias constitucionais e nos procedimentos judiciais à disposição dos cidadãos. O Tribunal de Contas está na estrutura do Estado brasileiro numa posição que atende a esta demanda de procedimentos à disposição do próprio Estado, na defesa do próprio Estado, e assim o fazendo, permite que o Estado cumpra as suas funções. Qual a função do Estado? Não seria realizar os valores fundamentais da sociedade, garantindo a liberdade, a igualdade, a paz social e, por conseguinte, a garantia dos direitos fundamentais do indivíduo, a vida, a igualdade, a liberdade, a segurança e a propriedade, bem como os direitos sociais, a educação, a saúde, a moradia, o lazer, a segurança, além de outros que se enumera na Constituição e nos tratados internacionais firmados pelo Estado brasileiro. E, por fim, num plano macro, cumprir o primado da República Federativa do Brasil, quais sejam a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Nesta posição, de zelar pela coisa pública, o Tribunal de Contas terá que estar comprometido, de fato, com o mistério que lhe fora conferido na Constituição Federal, conforme o artigo 74 da Constituição Estadual e o artigo 74 da Constituição Federal e o artigo 71 da Constituição do Estado. Mas, sobretudo, terá que ter uma função pedagógica em razão dos parâmetros estabelecidos de participação do cidadão na coisa pública. assim, disporia-me a ser conselheira do Tribunal de Contas ante a possibilidade de repensar a estrutura existente, seu formato de composição, respeitando os comandos constitucionais, dentro de uma lógica aceitável de participação do cidadão na coisa pública, inclusive previsto na Constituição do Estado do Espírito Santo em seu artigo 5º, bem como de pensar outras alternativas como possibilitar a abertura de um grande debate, objetivando rever essa estrutura de controle externo ou espalhar a minha tese sobre a necessidade do seu existir ou do seu não existir. eu, particularmente, senhor presidente, atendo aos requisitos constitucionais, assim penso. Sou advogada há mais de 10 anos, exerci atividade pública, cargo comissionado e concursado, tenho idoneidade moral e minha conduta pessoal e profissional é ilibada. Em 28 anos de advocacia nunca sofri uma reprimenda qualquer do meu conselho. Não sofri processos criminais nem cíveis, não devo na praça e não sou sonegadora fiscal. Julgo-me conhecedora do direito e da estrutura do Estado. posso pecar no conhecimento de algumas filigranas do direito. Contudo, não me faz pecar em desconhecer a estrutura do direito e a estrutura do Estado brasileiro, seu formato, suas instituições e como deve-se dar o seu funcionamento. Enfim, tenho uma qualidade. não sou ladra nem gosto de ladrão de quem rouba os cofres públicos. Assim, me colocaria como candidata objetivando ser uma servidora pública e assim, me colocando, gostaria de dispensar todos os privilégios relativos ao cargo e que não são comuns aos demais servidores do Estado. quanto a questão constitucional do controle externo da administração pública é pertinente e oportuna e não pode faltar nesse debate porque, a toda evidência, esse controle está ausente não apenas nos atos da elaboração orçamentária, mas, especialmente, no tocante aos atos de sua execução. a verdade mesma, na sua dimensão constitucional, legal e administrativa, o orçamento do Estado continua a ser um ilustre desconhecido, por exemplo, dos conselhos paritários da educação, da saúde, penitenciário, direitos humanos, meio ambiente, etc., etc., que também têm funções destinadas às controladoras da administração do governo. Contudo, ao que parece, não cumprem o seu dever para os quais foram instituídos. O governo, como um superpoder que é, a tudo se sobrepõe, a tudo submete, submete ao seu controle público, inclusive o Tribunal de Contas, que, na verdade, deveria estar sendo controlado pela cidadania através das suas formas livres de organização. Ora, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público estão vendo, por exemplo, os imensos despêndios que o governo do Estado está fazendo com a sua abusiva e enfadonha propaganda, política expressa no eslogo crescer é com a gente e ainda Estado presente. Onde a educação, onde a saúde, onde a segurança, onde a moradia, onde, onde, onde? Ora, já não dá para disfarçar e dissimular essa propaganda não raro enganosa eleitoreira embutida na publicidade institucional prevista no artigo 37 da Constituição Federal. A própria publicidade de tão repetitiva que vai ao ar antes da obra em questão ser tocada licitada ou contratada implica em gastos desnecessários, pois sequer fica a certeza de que ela será efetivamente realizada. Lembremos um caso rumoroso, concreto, que está à beira do escândalo, escondido no sul do Estado, no governo anterior. Em torno do assunto, fez-se longa e abusiva propaganda política embutida na publicidade institucional, paga pelos cofres públicos um novo espírito santo. Pois bem, senhores e senhoras deputadas, a propaganda foi feita e paga, mas a obra não. O assunto virou escândalo, o escândalo virou processo, milhões sumiram pelo ralo por meio de uma política velha, cara e deletéria. Qual foi, no caso, a atuação preventiva, ou seja, o controle prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo? Não houve que, velho, não pretenso um novo espírito santo, onde a escola pública fundamental não serve porque não presta aos filhos dos agentes públicos que, diga-se de passagem, em legítima defesa de sua saúde, não frequentam também os hospitais da rede pública. Todos são fregueses da saúde privatizada. Cabe nisso, caríssimos, o caríssimo eslogan crescer é com a gente? O tempo é curto? Que pena. Encerraria expressando o acalentado sonho de meu pai de ver esse Estado e esse país de mãos dadas com a soberania popular. Embora o Tribunal de Contas, ser conselheira do Tribunal de Contas, nunca fosse o meu projeto de vida, mas já que vislumbrei era e desejaria e era desejosa de sentar-me numa cadeira do conselheiro de Tribunal de Contas, apenas um sonho, porque não alimentar a fantasia, a utopia, vale sonhar, mesmo como o poeta Fernando Pessoa. o poeta é um sonhador e sonha, sonha tão intensamente que sonha que não é dor, a dor que devera sente. Contudo, senhores e senhoras deputadas, não somos eternamente delirantes. Há um momento de despertar e com ele se vai o sonho. cadê os senhores deputados que aprovariam ou desaprovariam com o parecer dessa comissão o meu nome ou de outro desses companheiros qualquer que estiveram aqui para ser avaliados. Cadê os senhores deputados para decidir sobre uma coisa tão importante para esse Estado? Me lembro que quando estava sentada aqui para a argüição do senhor Rodrigo Chamun, já aclamado de antemão conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo dentro de uma composição arranjada, estavam aqui todos os senhores deputados familiares, conselheiros em exercício inclusive eu para ouvi-lo não ser sabatinado argüido mas para ouvi-lo discorrer em um longo discurso um histórico sobre o Tribunal de Contas algumas posições sob o controle externo e um rosário de pérolas que foi de Thomas Jefferson, Thomas Moro, Rousseau, Gandhi e tantos outros pensadores, grandes pensadores para ao final ser aclamado e elogiado e não indagado de coisa alguma. Não quero fazer aqui cena, senhores deputados e quero colocar aqui a minha posição de não conectar com esse processo no meu entender já falho nesse momento por isso o meu requerimento inicial em que se argui os candidatos sem antes aprovar ou não as suas qualidades e qualificações definidas na Constituição Federal e na Estadual desse país. Mas espero que esta Casa sequenciando esse ato reveja e pense em um modo de proceder por aqui nessas arguições passaram cidadãos e cidadãs valorosos não somente pelo saber mas pelas qualidades qualificações e condutas moral irretocáveis que esses homens e que essas mulheres de bem sejam respeitados e não sejam usados apenas para fazerem cena e legitimarem uma prática que tem sido habitual honrem os senhores deputados e as senhoras deputadas os mandatos que lhe foram otorgados por nós cidadãos façam a diferença façam história e assim me pronunciando senhores deputados e senhoras deputadas requeiro de público desse púbito desse plenário a minha desistência a desistência da minha candidatura à vaga do tribunal de contas do estado do espírito santo obrigada doutora alba ouvimos atentamente o pedido de vossa excelência acato o pedido de vossa excelência a renúncia de vossa excelência como candidato a conselheira do tribunal de contas do estado do espírito santo pela ordem senhor presidente uma palavra deputada na primeira arguição quero saudar a doutora alba o deputado roberto carlos perguntou ao deputado claudio vereza se valia a pena e ele respondeu brilhantemente como lhe é peculiar e neste momento quando a senhora faz todo esse discurso e faz a renúncia ao final eu quero lembrar a pergunta que foi feita ao deputado claudio vereza e dizer que vale a pena inclusive vale a pena a participação da senhora nesse dia aqui que eu acho que é histórico para a assembleia legislativa nesse momento histórico para a assembleia legislativa deputada lúcia quero com todo o respeito da tavenia que eu tenho a vossa excelência a candidata pediu renúncia da sua candidatura não compete a nós nem estamos aptos a partir desse momento a dar continuidade a discordo do senhor presidente eu pedi pela ordem e existo pela ordem na sessão portanto eu não sei por que eu acho que o senhor pode contar os minutos e aí sim agora existe é regimental pela ordem eu gostaria que vossa excelência então terminasse suas considerações por favor ok quero apenas dizer que é louvável a atitude da doutora Alba eu acho que muito nos levará a pensar nesse dia de hoje é necessário e urgente a reforma política agrária tributária e tantas outras nesse país parabéns doutora Alba pelas suas considerações obrigado deputada Lúcia nada mais havendo atratar invocando a proteção de Deus declaro encerrado os trabalhos dessa comissão e convido os senhores mesmo para a próxima que será extraordinária dia 1º de outubro às 9h terça-feira no plenário de Seu Cardoso desta casa de leis a TV Assembleia acaba de transmitir o quarto dia de sabatina aos candidatos à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo quatro candidatos fizeram a explanação no dia de hoje mas três foram sabatinados porque a quarta candidata como vimos agora Alba Soares renunciou à sua candidatura a próxima sabatina acontece na terça-feira 1º de outubro de 9h da manhã até as 12h os candidatos que devem comparecer de acordo com a inscrição deles com a ordem de inscrição são João Alfredo de Souza Ramos Valsir Gonçalves da Silva e Márcia Jacoude Freitas mais informações você confere no jornal Panorama às 10h da noite e no site oficial da Assembleia Legislativa continue com a nossa programação TV Assembleia Canal Cidadão e em a o a a e a a c Obrigado.